Olá, sejam muito bem-vindos ao Boletim Suprem Boas Notícias. Aqui você fica por dentro das notícias positivas que estão acontecendo no mundo. Compartilhe, curta e deixe o seu comentário para espalhar ainda mais otimismo por aí. Começamos com uma novidade importante. Foi sancionada a lei que prevê a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. Essa iniciativa tem como objetivo estimular a implementação de políticas públicas e promover palestras, eventos e debates sobre a doença na segunda semana de outubro. Acompanhe na reportagem de Marisol Cadete. Distúrbios de saúde mental são uma preocupação crescente no mundo e no Brasil. Estatísticas da Organização Mundial da Saúde mostram que o país tem maior registro de casos de depressão na América Latina. Portanto, é necessário se manter atento à saúde mental. Recentemente, o governo brasileiro sancionou a lei que prevê a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. O evento deverá ser realizado anualmente na segunda semana de outubro, logo após o Setembro Amarelo, que é um movimento de prevenção ao suicídio. A semana servirá para dar visibilidade e seriedade aos transtornos mentais associados à tristeza, irritabilidade, pessimismo, isolamento social, perda de prazer e, com isso, muito preconceito. Tristeza profunda, apatia, sentimento de culpa, isolamento social, ansiedade e irritabilidade são os principais sintomas, mas não são todos. E como que a gente pode ajudar essa pessoa? Oferecendo a ela tratamento psiquiátrico e psicológico, sempre os dois juntos. O apoio da família ou pessoas próximas reconhecendo a depressão como uma doença, e não porque a pessoa está daquele jeito porque ela quer, ou por preguiça, ou por frescura, é de extrema importância para a recuperação dessa pessoa. Mas também tem como evitar, tem como prevenir a depressão, fazendo atividades físicas, meditação, terapia de autoconhecimento e realizar tarefas prazerosas como passeios, viagens, ter um hobby. A lei que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão é a 14.547 de abril deste ano. No Brasil, a norma surge após 33 anos da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que oferece serviço de atendimento às pessoas em sofrimento psíquico por meio dos Centros de Atenção Psicossociais, os CAPS. Cada vez precisamos ficar mais atentos às questões da saúde mental. Vejam isso, na UPS, em São Paulo, um grupo de pesquisadores está desenvolvendo um projeto de inteligência artificial que ajuda na prevenção de depressão e ansiedade. A pesquisa desenvolvida entre a Universidade de São Paulo e o Instituto Pasteur está publicada em um artigo da revista Language, Resource and Evolution e discorre sobre os passos do projeto que criará um centro de pesquisa internacional no Brasil. Além disso, o estudo alerta para a forma como as pessoas se apresentam nas redes sociais, podendo significar um risco para o desenvolvimento da depressão a partir da vigilância nas redes de amigos ou seguidores, sem considerar as próprias postagens do indivíduo. Os indicativos de depressão que aparecem no consultório não são necessariamente os mesmos que estão na rede social. Os pesquisadores trabalham para aprimorar a técnica computacional e, ainda mais, os modelos no futuro. Eles esperam ter uma ferramenta que possa ser aplicada na prática. Busca-se, entre as funcionalidades, auxílio numa eventual triagem de pessoas com indicativos de transtornos mentais ou prestar ajuda a pais e familiares dos indivíduos. E ficou mais fácil fazer um intercâmbio na Universidade de Coimbra. Agora, a instituição passou a aceitar o Enem como forma de ingresso para estudantes brasileiros. A Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo, está dando aos estudantes brasileiros a chance de estudar lá por meio do Exame Nacional do Ensino Médio. O sistema de ingresso via Enem é uma oportunidade de incentivar o intercâmbio cultural entre países lusófonos e os interessados precisam cumprir alguns requisitos, como ter realizado o Enem nos últimos três anos e conquistado uma média mínima de 600 pontos para cursos de graduação e 700 pontos para mestrados. Além disso, os candidatos não podem ter nacionalidade portuguesa nem ser residentes em Portugal há mais de dois anos. As taxas de candidatura são baixas, mas é importante levar em consideração outros custos, como moradia, alimentação e transporte. A instituição solicita alguns documentos para efetivar a candidatura como comprovante da conclusão do Ensino Médio, a declaração de que o candidato não tem nacionalidade portuguesa e as notas obtidas no Enem. Agora uma história inspiradora. Uma jovem da periferia de São Paulo detectou nove asteroides e aguarda a confirmação da NASA, um verdadeiro exemplo de dedicação e talento. As informações são do repórter Pedro Nascimento. Há pelo menos 5 mil anos, o ser humano passou a olhar para o alto a fim de ligar os pontos luminosos do céu, criando as primeiras constelações. Hoje, ainda existe uma infinidade de coisas a serem descobertas. Tentando desvendar o universo, vários caçadores buscam encontrar o novo. A Ana Beatriz é uma delas. Com apenas 18 anos, ela já descobriu nove asteroides e foi premiada pela NASA. A Agência Espacial Norte-Americana agora investiga os asteroides. Se confirmar as descobertas, Ana receberá outros prêmios e vai poder dar nome aos asteroides. Tanto incentivo para gostar do espaço veio da sala de aula. A jovem nascida em São Mateus, na periferia de São Paulo, foi incentivada por professores a fazer cursos de física ainda durante o ensino médio, onde pude conhecer diferentes áreas da profissão. Os meus dois professores de física, o Arthur e o João, eles me incentivaram muito, muito, muito nessas áreas. Então, eles me mandavam curso, me mandavam atividades diferentes. Então, assim, basicamente eu fui incentivada. Ana Beatriz foi aprovada em cinco universidades e iniciou, neste ano, os estudos em física na Universidade de Campinas. Ela quer ver mais mulheres fazendo novas descobertas. A gente sabe que a ciência ainda é um pouco hostil com mulheres. Então, principalmente para mulheres, não desista. E se apoie em outras mulheres grandes, porque tem muitas mulheres incríveis na ciência. E você pode se apoiar em ombros gigantes. Então, se apoie em outras mulheres e não desista de fazer projetos. Assim como as estrelas, Ana sonha em brilhar ainda mais. E fazer com que outros astros possam também ter a sua luz própria. Eu vejo tentando fazer ciência no Brasil. Na verdade, eu até falo isso muitas vezes em entrevistas. Que enquanto o Brasil tem que querer aqui, eu vou ficar aqui. Então, eu preciso de incentivo também na parte de ciência e tudo mais. Mas eu quero fazer ciência especificamente, pesquisa no Brasil e na parte de física. Então, eu pretendo seguir essa carreira e principalmente continuar divulgando ciência. Para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar de projetos igual eu participei. Na educação temos uma ótima notícia. A Universidade de Brasília recebeu a avaliação máxima no índice geral de cursos do INEP. Voltando ao topo das instituições de ensino superior do Distrito Federal. A Universidade de Brasília, o NB, volta ao topo como uma das melhores instituições de ensino do Distrito Federal. Obtendo a nota máxima atribuída pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O índice geral de cursos INEP-MEC de 2021 deu nota 5 à universidade, em comparação com a 4 obtida em 2019. A instituição comprova a excelência acadêmica e o comprometimento de toda a sua comunidade universitária. Ele inclui não somente as notas dos cursos de graduação, ponderadas pelo número de matrículas em cada curso da instituição, mas também as notas dos conceitos de avaliação da CAPES, de mestrado e doutorado, assim como também dos quantitativos de estudantes em cada uma dessas instâncias de formação. Esse resultado, ele vem do trabalho coletivo e um trabalho continuado de todos os estudantes da UNB, dos mestrados da UNB, dos doutorados da UNB e dos cursos de graduação. Ficamos muito felizes e vamos continuar trabalhando arduamente para melhorar ainda mais os resultados institucionais da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília tem mais de 25 mil alunos, entre estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Ela foi a primeira do país a adotar as cotas raciais para os processos seletivos antes mesmo da sanção da lei em 2012 em todo o país. Na área da saúde, uma descoberta incrível. Um estudo sugere ser possível identificar HIV e hepatite com apenas uma gota de sangue, utilizando equipamentos hospitalares já existentes. A Organização Mundial da Saúde tem como um de seus objetivos eliminar os vírus do HIV e hepatites B e C até 2030. Pensando nisso, pesquisadores criaram uma nova técnica de identificação dos vírus. Através de amostras de sangue seco, foi possível verificar o ácido nucleico dos três vírus. A técnica utiliza equipamentos hospitalares já existentes e é ideal para evitar agulhas por questões de segurança ou para países nos quais a amostra pode estragar no caminho para o laboratório. Para fazer o teste, o dedo do indivíduo é picado e algumas manchas de sangue são coletadas em papel filtro e deixadas para secar. Em seguida, o equipamento de teste busca um material viral na amostra. Nos experimentos conduzidos, 20 amostras contendo cada um dos três vírus foram analisadas pelo método de sangue seco. Foram feitos 60 testes e o procedimento teve sucesso na identificação de todos. O teste é recomendado para regiões onde há o risco de uma amostra de sangue ser estragada, uma vez que precisam ser analisadas em até seis horas quando mantidas em temperatura ambiente. Manchas de sangue seco podem durar nove meses sem refrigeração. Os pesquisadores agora trabalham no aprimoramento do teste para disponibilizar aos sistemas de saúde. E por fim, uma pesquisa que revelou algo surpreendente. Insetos têm sistemas imunológicos mais complexos do que se pensava e transmitem respostas imunes entre pais e filhotes, mostrando a sofisticação da defesa desses animais. Os insetos possuem sistemas imunológicos mais complexos do que se imaginava, de acordo com um recente estudo publicado no periódico Biological Reviews. Até então, acreditava-se que apenas animais vertebrados, como os humanos, possuíam imunidade transgeracional, que é a proteção imunológica fornecida pelos pais para os filhotes. Surpreendentemente, tanto o pai quanto a mãe inseto têm um papel importante na transferência da imunidade para os bebês insetos. Além disso, a pesquisa sugere que a imunidade transgeracional pode proporcionar uma resposta imune direcionada a um patógeno específico nos invertebrados, o que destaca a sofisticação desse fenômeno. Os pesquisadores destacam que há muito mais a ser estudado sobre o assunto e o próximo desafio é descobrir como os invertebrados transferem memória imunológica para seus descendentes sem produzir anticorpos. Gostou das notícias? Então compartilhe essas histórias inspiradoras com seus amigos e familiares. Juntos podemos transformar o mundo com mais positividade. Também fale com a equipe Supreme. Deixe seu comentário com o que você espera ver aqui no nosso boletim. Quem sabe a sua notícia positiva não aparece por aqui. A gente se despede esperando que você esteja conosco na próxima semana para se manter informado com o que aconteceu de positivo. Até lá!